E aqui estou vitoriosa em nome de Jesus, eu tenho por certeza que ele não me abandonou e estou aqui para agradecer a ele por tão grande bênção que ele me concedeu quando estava em grande aflição, sofrendo, já tinha passado pela primeira cirurgia depois eu fui diagnosticada de novo com a doença no rim então eu me desanimei, eu fiquei triste, não bora não demonstrando, mas eu entristeci muito na segunda vez, aí eu prostrei diante do Senhor, pedi para ele que eu sei que é o Deus, que tudo pode, esse é o meu Deus eu pedi para que o Senhor me desse vitória diante dessa luta porque quando a gente tem que passar, a gente não pode botar na porta do outro, a gente passa e aí minha irmã, daí para frente, depois que eu falei com o Senhor, eu recebi do Senhor um ânimo, uma alegria, aí eu fui lutar com todo o tratamento, depois, com nove meses que eu tinha feito a segunda cirurgia tornou a aparecer de novo, eu tive que fazer outra cirurgia a gente entristece, a gente chora, às vezes desanima mas eu creio que o Senhor estava comigo e tive a certeza disso, que o Senhor me deu vitória que eu fui curada em nome de Jesus eu tenho a certeza que eu fui curada dessa doença então os médicos me deixaram depois da última cirurgia cinco anos de observação passei por muitas lutas, muitos exames cruéis, muita coisa passei mas até aqui o Senhor tem me dado vitória, graças a Deus então, aqui estou para pagar o voto que eu fiz ao Senhor que eu clamei com muitas lágrimas e eu tenho certeza que Ele me ouviu nesse momento foram muitas lutas mas também recebi muitas bênçãos durante essas lutas a família toda se mobilizou de matar uma leira foi surpreendente para mim porque eu não esperava tanto carinho, tanta atenção da minha família, dos meus familiares então, eu só tenho que agradecer a Deus o pouco que são minhas palavras mas o Senhor sabe a gratidão do meu coração o quanto eu me alegro de estar aqui neste momento para agradecer ao meu Deus quantos casos aconteceram até mesmo na família de algumas parentes que não tiveram a mesma sorte que foram tão rápido quando eu adoeci elas estavam bem e se foram mas tudo tem um porquê Deus sabe de tudo então, meus irmãos eu estou aqui pagando este voto porque eu sei que o Senhor estava comigo nessa luta toda então, pela gratidão ao meu Deus que tão grande vitória me deu só que que não fique só nas minhas palavras mas trouxe aqui um versículo do Salmo 33 capítulo 33 eis o verso 18 a 22 que diz eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fonte a nossa alma espera no Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois ele se alegra pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome seja a tua misericórdia Senhor sobre nós como em ti esperamos este é o Deus que eu sinto este é o Deus de misericórdia não por mérito mas pela misericórdia do Senhor estou aqui neste momento graças a Deus para agradecer a ele pagar este voto que eu fiz ao Senhor e eu agradeço a toda a igreja a todos os irmãos que aqui estão também agradeço o círculo de oração porque sei que estava comigo nesta luta e todos os irmãos e a minha família de modo geral em primeiro lugar o meu Deus porque por ele estou aqui que Deus nos abençoe de todo o meu coração eu agradeço a todos 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 eu agradeço a todos